Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, haha, pega a visão, esse é o Felipe original Não interessa se ela é coroa, Manela Télia é que faz comida boa Mas não, mas não, mas não importa se ela é coroa, eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Eu vou tacar, 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 tacar na xota, eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Ah, senta Judite, quica Judite, quica Judite, quica Judite, quica Judite Eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Novinha desce de 4, novinha desce de 4, desce, 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 desce de 4 Esse é meu menino, é quem? Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, haha, pega a visão, esse é o Felipe original Não interessa se ela é coroa, Manela Télia é que faz comida boa Mas não, mas não, mas não importa se ela é coroa, eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Eu vou tacar, 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 tacar na xota, eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Ah, senta Judite, quica Judite, quica Judite, quica Judite, quica Judite Eu vou tacar na xota, ela faz comida boa Novinha desce de 4, novinha desce de 4, desce, 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 desce de 4 Quato, quato, quatro, quato, quatro, desce, 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 desce de 4 DJ Felipe né? Fazendo barulho danada Esse é meu menino, é quem, aah? Canal Funck de São Paulo Tchau, tchau.